Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Quero continuar falando com vocês sobre alguns vazamentos que aconteceram nos últimos dias. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o vazamento do nome e de algumas informações sobre o próximo herói do Overwatch. Só que anteriormente também a gente teve uma confirmação do Jeff Kaplan oficial dizendo que o herói já está pronto e está sendo testado por eles. Então pode chegar a qualquer momento no jogo, só que a gente não tem essa data de lançamento. E as únicas informações que a gente tem é desse vazamento que eu postei ontem pra vocês aqui na Central. Se você não viu esse vídeo, eu não vou repetir nesse aqui. Então eu vou deixar um card aqui em cima que você vai cair diretamente lá no vídeo que eu falo tudo sobre o próximo herói 27 do Overwatch. Além desse herói que deve estar pra lançar mês que vem ou até março, a gente teve o vazamento dos dois próximos heróis. Sem ser esse que vai sair agora, os dois depois. De acordo com esse vazamento, a rainha de Junkertal vai ser lançada em julho. Confesso pra vocês que todos os heróis que já foram especulados até hoje e os heróis que apareceram na lore do jogo recentemente, a rainha de Junkertal é o personagem que eu mais quero jogar no Overwatch. Eu acho que ela vai ser um ótimo personagem porque ela tem uma característica, um carisma muito forte, assim como os personagens do Overwatch em geral tem. Eles trouxeram ela muito bem quando lançaram o mapa de Junkertal, eu gostei bastante das falas dela. Muita gente questiona que a Blizzard não tá dando um tratamento especial para defensivos no Overwatch porque até hoje tudo que foi lançado foi suportes, foram tanques e foram ofensivos. A gente não tem nenhum herói da classe defensiva lançado, então a rainha de Junkertal pode ser um herói defensivo. Além disso, eu acho que a Blizzard tá vendo que a gente tá botando um hype gigantesco em cima da rainha, assim como a gente colocou um hype em cima do Doomfist na época. E pra falar a verdade, eu nem sei se a Blizzard já tinha planos de lançar o Doomfist. Talvez com o hype que a comunidade toda fez, fez com que a Blizzard criasse o Doomfist e botasse no jogo. Então o vazamento diz que a rainha de Junkertal vai lançar em julho, e essa pessoa também vazou o próximo herói depois da rainha de Junkertal, que seria Leão. Leão ou Leal, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, ele é um dos seis fundadores membros da Overwatch. No vazamento, o cara fala que eles estão planejando para o Leão uma versão na BlizzCon 2018. Ele diz que eles estão trabalhando em uma cinemática que vai detalhar aonde que foi parar Leão, o paradeiro dele. Então segundo o vazamento, eles querem criar um curta de animação sobre o Leão, pra poder falar aonde que ele foi parar, o que aconteceu com ele, mostrar a história dele, antes de lançarem na BlizzCon desse ano de 2018. Então até agora de informações de heróis que a gente tem, o próximo herói, o Herói 27, vai ser um tanque criado pela Talon, depois disso teremos a rainha de Junkertal em julho, e após julho teremos a BlizzCon em novembro, então vai lançar o Leão. E nesse meio tempo eles querem fazer um curta de animação pra explicar a história de Leão. Particularmente eu acredito nesses vazamentos que acontecem, muitas vezes eles já acertaram, mas também já erraram, obviamente, e eu quero muito acreditar que a rainha vai lançar esse ano, e o Leão também, porque são dois personagens muito fortes no jogo, na lore do jogo. Mas e você? Acredita que esses heróis vão lançar esse ano? Acredita nesses vazamentos? Ou você acha que vai ter outros heróis, que essas datas não batem? Comenta aí, vamos saber a sua opinião sobre esses vazamentos de heróis. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Tchau, tchau!